E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem. Estamos continuando jornada... Tá, mentira, não é jornada nenhuma, não. É, não sei, né? Tanta jornada aí que acho que vocês nem querem mais saber de jornada. Mas eu tô no mapa do Rio de Janeiro. Olha que coisa mais linda, mais cheia. Olha aqui a Rio de Janeiro, Niterói. E eu tô... Eu tava tentando dar uma vasculhada e eu achei já a Dead Zone, né? Acho que dá pra perceber ali pelo verdinho e tudo mais. Eu não mandei o mapa todo. Decidi terminar de ver o mapa com vocês. E daqui da última atualização, e eu tô desatualizado... Ih, crashou a internet. Não, voltou, voltou, voltou. Olha aqui, Rio de Janeiro, Cristo. Mapinha, não. Aí a bandeirinha. E vamos com o Bob, né? Nada mais certo do que a gente ir com o Bob. E aí, Bob? Quanto tempo, velho? Ô, mas nossa, galera. Sério. Faz tempo que a gente não joga a Unturned, né? Que isso? Eu tô no Rio de Janeiro? Tô. Aqui estão os criadores do mapa, os colaboradores e tudo mais. Última atualização do Unturned. E eu não sei. Deixa eu ver aqui. Atualização 3.30.5.1. E vamos entrar aqui no mapa. Deixa eu ver. Dá play. Vambora. E pra quem não tá entendendo nada... Olha só onde que eu nasci. Pra quem não tá entendendo nada, dá uma olhada no último vídeo que saiu no canal. Que, no caso, é um vídeo antes desse daqui. Que vocês vão entender. Eu tava, tipo, tinha... Não é que eu parei com o canal. Eu tava meio complicadas as coisas. Eu enjoei de todos os games que eu tava jogando. Eu tava jogando em live em GTA, em Zaz e tal. No vídeo anterior, eu resumo essa parte toda. Então, eu tô totalmente desatualizado com tudo que está acontecendo no Unturned. Eu não sei nada nem de Unturned 1, nem de 2, nem de mapa, nem de nada. Tô totalmente desatualizado. Aí, o Dual. Eu vou deixar o canal dele aí na descrição. Pra quem não conhece também, ele joga Unturned. Ele tava me falando do mapa do Rio de Janeiro. Tem até que ver um negócio ali que eu fiquei mó curioso. Ele falou pra mim, né? Do mapa do Rio de Janeiro, de Asparada e tudo mais. Tudo. Fiquei curioso. E eu, tipo, o Rio de Janeiro. Caraca, né? Brasil. É nóis na veia. Eu quis entrar aqui pra ver. E como eu já tava nessa onda de voltar com o canal. O Sanada vinha aqui pra fazer uma jornada Rio de Janeiro. Era surpresa. Começamos a jornada. É isso aí. Olha como é que nós estamos ferrados na vida. Mentira, não é jornada não. Vou até usar código. Pegar um helicóptero pra dar um rolê aqui, né? Coisa feia, gente. Usando o código no jogo. Não creio numa coisa dessa. Caraca, velho. Eu tô muito enferrujado. Não me responsabilizo por mortes súbitas. Mas, vambora. Aí... Eu não tenho mapa, né? Tô com o Bob. Eu vou ter que pegar os mapas aqui. E é Brasil, né? É um turno de Brasil. Ruê. Nós estamos juntos esperando mais tempo por este momento. Nada melhor do que a gente aproveitar o momento. Que cidade que eu tô? Deixa eu ver. Eu vou ter que pegar nós. Vou ter que pousar. Pera, deixa eu ver. Give. Vamos ver se eu lembro. É 75? Nossa, velho. É 75. Tô em Niterói. Beleza. Estamos em Niterói. Aquela ali deve ser aquela famosa ponte Rio Niterói. Aquela ponte ali, ó. Recanto. Farm. Vambora. Depois de Recanto Farm, o que a gente tem? Fim do mapa. São Gonçalo. Magé. Tá. Alto da Serra. Governador Iceland. Governador Iceland. Oh, é sim. Que isso. E tá aí pro açu. O que que é ali embaixo? Que curioso. É limite do mapa, né? Só pode. É limite do mapa. Vamos descer. Deixa eu ver. O que que temos aqui? Oh, exército, cidade, zumbi, devastação. Achamos a parte militar, hein? Tem São Gonçalo, ó. Tô dando spoiler, desculpa. Meme. É nóis. Que isso. Olha o mapa do Brasil. Ô, meu Deus do céu, que eu tô falando que a bandeira é mapa toda hora. Bandeira do Brasil. Coisa mais linda. Caraca, mas vocês vão... Jesus Christ. Como assim? Nossa Senhora, eu vou morrer. Então, né? Aquilo ali é uma coisa que ainda não foi corrigida. Não é hoje. Mas vamos revelar. Relevar. 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 É, não é bem um review de mapa, mas é, né? Eu tava muito afim de conhecer esse mapa aqui. Aproveitei e já tô gravando tudo. Mas acho que eu não tô mostrando tudo da maneira que deveria ser. Caraca, que da hora. Quantos zumbis aqui? É uma Dead Zone, né? Não, né? Que eu vi uns zumbis radioativos ali. Estranhei. Eu tenho um barco ali, ó. Mas vou deixar pra depois, se for jogar, ter a surpresa do momento com o barco. Não quero tomar spoiler de tudo. Ó o Cristo. Eu vou ver mais ou menos por cima. Que eu quero jogar isso aqui depois. Nossa, não creio. Tem um estádio de futebol. Passa o zumbi pelo meio. Acabou de roubar a bola. O zumbi tá avançando pelo meio de campo. Opa! Falta, 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 falta. Tô no gol! Então, né? Acontece. Não vou voltar lá tão cedo. Bem perigoso. Ah, tá. Vamos dar uma avançada. Eu tô, acho que eu tô com renderização curta, galera. Por isso que tá carregando bem devagarinho. Mas nem vou aumentar, porque senão vai pesar tudo aqui. Caraca, como é que eu chego aqui? Ah, é o bondinho. Não creio. Pão de açúcar. Corcovado. Sei lá como é que é o nome das coisas. Eu sei que é o pão de açúcar, né? Caramba, que louco. Será que funciona? Como é que eu subo? Tá, eu não vou descobrir agora. Eu vou descobrir na raça depois, jogando. Não, 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 não. Vai bater no bondinho, pelo amor de Deus. Cartão postal do Rio de Janeiro. Cheguei no Cristo! Olha isso, gente. Caraca, igualzinho. Vai vendo. Que louco. Quer dizer, igualzinho, não sei, né? Eu nunca fui, só vi na TV. Olha só, de lado. Pra fazer as melhores cenas aéreas daqui da programação. Deixa eu ver isso aqui. Aqui a gente tá no... Aqui. Legal. A base ali. Quero ir nessa governador aqui, ó. Copacabana. Oh, cara, Copacabana? Que isso? Não vim ir no Rio pra não ir em Copacabana, né? Caraca, fizeram até o calçadão. Deixa eu ver isso. Olha só, até com aquele negocinho que confunde os olhos. Que louco. Aí sim. Caramba. Detalhes, gente. Detalhes. É muito louco isso. Tá, tem uma base militar aqui em cima. Vou lá ver. Base militar não. É aeroporto, base... É, base... Ah, vocês entenderam. A base militar barra aeroporto. Negócio muito louco. Deixa eu ver. Nossa, bandeirinha do Brasil ali. Eu gostei, viu? Caramba. Ih, Megazob. Vambora, 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 vambora. Eu não sei qual que é esse. Oxi. Isso aqui é de trem? Ou é estrada normal? Caraca, é de trem. Será que tem trem pra nós andar aqui? Ah, não tem. Quer dizer, eu não sei, né? Mandando aí pelo trilho e ver se a gente acha um trem por aí pra andar. Cai na água. Pô, Bob. Ai, tá complicada a vida, né, cara? Nossa, eles caímos no resort. Que triste, hein? Não sei se tem trem, mas eu tô seguindo aqui pelo trilho pra ver se eu acho um, né? É o que eu tô pensando? É o que eu tô pensando? Sai do helicóptero! Ah, minhas pernas quebraram. Nossa, velho. Coisa linda. A gente passou pelo Alto da Serra. Ali é o Santos Joint. Ai, caramba, que susto. Vagabundo. Tava ali no mapa. Ah, tá. Ali é Dead Zone. Não vamos pra cá. Aqui, ó. Aqui é Dead Zone. Tô vendo árvores mortas. Não tenho certeza, mas visualmente... Pra cima vai pra Dead Zone. Tem alguma coisa lá. Tem que ver depois a máscara. Tem uma entrada ali pro trem. Não, vou passar por Magé. Eu não lembro se... Eu acho que eu já passei por Magé, né? Eu ia lá pra Ilha do Governador. Eu passei... Opa! Não é um bom lugar pra gente ficar. Que isso? Que bagulho... É o Carnaval! Caraca! Aconteceu o Apocalipse durante o Carnaval. Aqui é onde eu tava, que eu tinha deslogado com um aviãozinho. Beleza. Me lembro vagamente deste lugar. Preciso decorar as coisas ainda. Para, 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 para. Olha que lindo. Caraca! Muito obrigado quem fez o outdoor com o meu nick ali. Meu sonho era ter um outdoor no jogo com o meu nick. Ó, uma jornada. Ó, GPS. Eu sou uma bússola humana, gente. Nem só de jornadas. Teremos série de Antônio de Mentira. Só vai ser jornada. É muito louco isso. Olha, ó. Se dá pra gente fazer uma jornada em Rio de Janeiro? Ou não, né? Valeu! Quem colocou minha placa aí? Ó, sério. O outdoor é nóis. Fez um agente feliz. Caraca, olha que coisa lindo. Vou até proteger. Dá um cavalinho de pau aqui, ó. Que isso? Eu volto do meu outdoor. Coisa mais bonita. Vambora! Ilha do governador. Vou de carro. Dá pra atravessar. Confia. Aí, ó. Falei que dava. Vocês não confiam? Meu Deus. Que isso? Ai, ai. Olha os caras. Esse carro aqui é bom. É até azul que é pra camuflar embaixo d'água. Vamos ver aqui na ilha do governador. É isso? Governador Iceland, né? Governator. Governator Iceland. Tem que ser chique, né? Ó, tem um barco ali. Amor? Não é o ar? Não é amor. É o ar mesmo. É, então. Eu acho que isso aqui era um acampamento de sobreviventes. Era, né? Era uma vez um acampamento. Caraca, esse aqui era pra ser o melhor lugar de sobrevivência no apocalipse zumbi no Brasil, né? Se tivesse. Que é uma ilha, era só fechar ali, quebra tudo, explode, transforma tudo realmente em ilha e quero ver o zumbi passar. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Eu curti pra caramba esse mapa aqui. Depois eu vou tá dando uma jogada nele. Qualquer coisa, coloca nos comentários aí. Se você não viu o vídeo anterior aí, se dá uma conferida lá pra entender mais ou menos tudo que tá rolando. E sobre o futuro do canal, nada certo. Vamos deixar fluir e a gente ver com o vento do tempo como que tudo vai ficar. Mas obrigado mesmo a todo mundo que eu assisti até agora. E fique à vontade pra deixar um comentário aí amoroso pra mim que eu vou ler todos, prometo, tá? Antônio de Rio de Janeiro. Nossa, era um sonho de muita gente daqui desde inícios de tudo do Antônio de que eu lembro muito bem disso. Boa sorte pra vocês, bom jogo pra todo mundo e vamos que vamos nos falamos nos próximos vídeos aí do canal. Então até o próximo dia, até o próximo vídeo e partiu!